Mensagem para um dia melhor O maior inimigo que nós podemos ter na vida não está lá fora, sabia? O maior inimigo que nós podemos ter na nossa vida está aqui dentro. Sou eu. Eu é que faço com que eu perca, com que eu realize, com que eu seja mais triste ou mais feliz. É, a gente mesmo. Durante muito tempo eu passei os meus problemas analisando e pensei que eles fossem causados pelas pessoas que estavam lá fora, as pessoas que convivem comigo. Mas não é verdade. O maior problema em causa, na verdade, somos nós mesmos. É o tanto que a gente deixa que o outro nos afete em muitas situações. É o tanto que a gente deixa o outro nos dominar. O primeiro passo para a mudança tem que ser o meu. Tem que partir daqui de dentro. Eu é que tenho que tomar posse dessa mudança e reorientar a minha vida. Então, se eu cometi erros demais no passado, eu preciso me reconciliar com eles agora. Em outras palavras, perdoar, relevar. Não é possível a gente continuar a vida sem fazer esse processo de reciclagem do que passou na nossa vida. O passado tem que ser reciclado. Da mesma maneira que o rio precisa ser purificado, eu também preciso dessa purificação todos os dias, porque, se não, daqui a pouco eu sou um lugar insuportável para os outros, eu sou uma pessoa que ninguém vai aguentar. Pessoas são semelhantes aos rios. Nós vamos vivendo um processo de poluição. Passa um, joga um lixo. Passa outro, joga uma sacola cheia de coisa. Passa outro, joga uma garrafa velha. O ser humano é a mesma coisa. Por onde você já passou nessa vida? O que foi que os outros jogaram em você que você não retirou das suas águas? Se a gente não põe em ordem os sentimentos do dia, se a gente não faz uma triagem das coisas que a gente vai vivendo, nós vamos nos transformando num rio poluído. Sou eu que tenho que acreditar em mim. Não é o outro que tem que ficar olhando para mim dizendo, eu acredito em você. O que vai convencer o outro de que eu estou mudado e reconciliado com o meu passado também, não é o que eu falo, é o que eu vivo. É o que nós precisamos muitas vezes firmar um novo jeito de viver. Mas isso partindo de dentro da gente. É isso que a gente precisa. O que nós precisamos muitas vezes é firmar um novo jeito de viver para a gente. O que às vezes falta em nós é justamente essa coragem, essa determinação de tirar logo as coisas que estão nos incomodando. Vamos para frente. Para que ficar lamentando que não deu certo na sua vida? Para que ficar lamentando aqui o lixo que jogaram em mim naquele dia ou a poluição que me causaram durante a minha vida? Eu agora estou diante de tudo isso. Eu preciso dar um jeito. Não tem como negligenciar essa limpeza. Eu preciso purificar o meu rio agora. Sou eu que tenho que fazer. O inimigo está lá fora. O inimigo está aqui dentro. Principalmente. Se tem alguém que pode fazer eu perder esse jogo, sou eu mesmo. Quantas pessoas na vida não conseguem chegar lá, não conseguem alcançar os objetivos porque entregam os pontos antes da hora. Eles não tem, irmão. Gente, nós precisamos ser teimosos. Eu quero isso. Eu vou lutar por isso. Eu acredito no valor disso e quero para mim. É como você amar alguém, não desistir porque você está vendo o que o outro ainda não viu. Não perca a oportunidade de reciclar a sua vida. Limpar o seu rio. Abandonar todo aquele lixo que você acabou recebendo durante a sua vida. Não seja você o seu próprio inimigo. Está na hora de virar o jogo da vida. A seu favor. É ou não é? Bom dia para você. Que seja uma ótima quarta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí